Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Regimony 3. Galera, vamos continuar aqui nosso cerco estendido da cidade com muralha de pedra. É o seguinte, pessoal. Essa área aqui que a gente capturou, ela não tem acesso a uma rota de comércio pra poder trazer a comida. Então a gente tem um estoque aqui que já estava dentro da cidade, 380. Mas, assim, né? É, esse estoque vai acabar, ainda mais com o exército inteiro ali. Então a gente está... Inclusive tem uns caras lá, acho que eles estão cargando aqui lá o símbolo de charge. Acho que vou ter que recuar com essa galera. E, cara, a gente vai ter que tentar fazer alguma coisa aí pra sustentar essa cidade. Talvez seja só tomando isso aqui, porque aqui eu posso fazer uma roda de comércio que sobe e leva a comida lá pra cima. Fora isso, velho, já era. Já era, já era, já era. Então, vamos lá. Pra galera... É, mesmo possível. E vocês vão ver. Estão atirando, né, e tal, mas... Só parou o charge, tá vendo? Estão vindo, hein? Vaza, 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 vaza os dois. Vaza, filha da mãe. Pronto. Opa, opa. É. É bom que a gente vai matando eles, né? Então, deixa aí. Só vai, mano. É, os oplitas romanos, sim. Vaza, prendeu ali. Estão cargando e andando. Vamos ver quais são sim. Opa, o que é isso aqui? Leves. Ó, acho que meus oplitas romanos vão vencer ali. Os leves também entraram na treta, né? Então, ok. Vou pegar... Dá pra capturar? Ele tá preso no combate. Pode tentar, né? Ver se pega. Não vai pegar, não. Opa. O que é isso aqui? Light Pilon Swordsman. Olha, rapaz. São legionários quase. Hã. Pô, da hora. Da hora. Faz aí o ataque. Faz aí o ataque, né? Às vezes parece que tem que segurar um pouco. Senão ele não vai. O que é que eles são bons? Flylock Smith. Equipamento modesto. Luta na frente. Com espada curta. Vários Javelins. Opa. E... Fugiram já. Dá pra você... Peguei, peguei, peguei. Aqui, ó. Passando em cima dos meus carinhas. Uma ousadia tremenda, né? Beleza, beleza. Olha lá. Tem mais uns caras chegando. Ó, cara. Temos aqui. Tem esses. Isso aqui é... Os caras derrotados. Ah, tá, ó. O símbolo dele em volta, né? E como tá derrotado, ele é cinza em cima. Interessante, interessante. Ó, eu acho que dá pra pegar aquela mina logo, logo. Acho que vai dar bom. Eu não tenho acesso, né, a... Verdade, cara. Eu não tenho acesso às nossas outras cidades. Então, eu acho que recrutas de reserva não vão chegar aqui. Então, foda. Vamos deixar esses caras ali. Ah, esses caras são de longo alcance, né? Não sei o que. Eles estão brigando ali, mas tudo bem. Ele vai morrer logo, logo, então. Pronto. Mas também as flechas continuam caindo e vão matando. Whatever. Pra lá. E ó, ali em cima, né? Tem as minas e tal. Seguinte, eu posso pegar esse negócio. Vamos, então. Menos 31 dinheiro, né? Maravilhoso. Opa. Cara errado. Esse aqui é o grupo 1. Ele continua bloqueado, né? Como que você tá de comida, filho? Deixa eu ver. 8 de 30. Eu acho que eu tenho que fazer logo, logo, viu? Mais um carrinho. Faz aqui? Comida insuficiente. Não, não faz ali. Então... Logo de trem, beleza. Presentão de comida, né? Inimigo foi visto. Cadê? Hum, aqui. É, os caras que entram e saem do negócio. Normal. E, peraí. As caras, eu mandei eles irem pra cima, mas não era exatamente pra ela. Eu podia deixar, né? Os infantarosos ali. Eles são até mais resistentes, né? Do que o cavalo. Cavalo é pra dar charge, né? Pra ficar parado, né? Moscando. Então... Eu posso até mandar os cavalos que estão ali lá pra cima. Porque aqui, né? Tá tendo combate. Mas... Sim. Tá querendo usar esses caras. Capturar. Que é isso aqui? Demolir. Demolir é uma bridge. Videocamp para que... Não tenha que pagar manutenção, tá? Não pode ser usado pelas facções inimigas. Cara... Vai capturar só pra... Trazar o inimigo, caso ele venha aí? Certo? Vamos lá. Seja que tá... Não vai fazer nada. Captura ali em cima também. Essa mina a gente vai querer. Coral parece que tá subindo boa. Beleza. Tá. Então temos uma conexão aqui que poderia conectar ali. Então... Traz aí a comida, né? O pouco que tem ali guardado. Quanto tem na reserva? Crescimento. Menos um. Ah, olha lá. Os caras tão putos. Puto da cara. Então, deixa eu ver. Eu posso mandar... É... Tem onze recrutos, né? Então não vai dar pra gente fazer os reféns. É, galera. Não tem jeito mesmo. O esquema vai ser... O que é isso aqui? Construção não conectada. O esquema vai ser mesmo, então, pessoal. A gente... Sei lá. Faz. Esse negócio queimado aqui, né? Bom, a gente tá vindo de... É... Vai ser... Voltar ali. Tentar segurar a população. E... Sei lá. Vê o que vai dar. Então... Tá aqui. Tá lá. Segurar. Pegaram lá. Slave's killed. What? Ah. Tinha mandado esses caras aí no vídeo passado. Nem lembrava. Tá. Tá vindo uma galera. Uhum. Essa supply line não faz sentido. Primeira coisa. Beleza. E... Gente, né? Tá. Então esses caras vão lá pra cima. Tem vintão. Como é que você faz? Você junta? Ah... Quase vintão aqui também. Então... Dá pra pegar. Apesar que é mais comida, né? Mais gente pra alimentar. Então... Foda. E aí vocês... Segurem aí. Amigo avistado. De novo, né? Esses caras que saem da região deles. Beleza. Tô falando nisso. Toma aí, velho. Ele charge bonito. Só vai, velho. Só vai. Pega, 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 pega. Charge. Acabou. Instantâneo. Tem uns caras saindo ali. Apesar que é útil, né? Pra gente deixar eles vivos. Pra comer mais, mas... Whatever. Capturando ali. É, os cavalinhos não são nemeses da captura, não. O que eles nerfaram? Tá bem lento. Bom, whatever. Como estamos aqui de comida, 50, hein? Tá acabando, pessoal. Tá acabando. Logo, logo. Morre geral e... Vai ter tudo certo. Tá, esses caras lá pra cima? Esses caras lá trabalhar aqui. Para. Cara, vocês pararam, velho. Para não. E aqui... Recursos e tem living quarters, né? Aumenta aí a produção de gente aí. Bom, vocês entenderam. Aumenta aí a bodega. E também, né? Tentando baixar a rebelião com as tropas. Não tem muito mais o que fazer. Só... Só guardar. E... Vocês pegaram? O que que deu? Ah, aqueles escravos que bugam aqui. É. Não adiantou nada não, pessoal. Bem. Gente. Chega aí. Só pra deixar essa província aí um pouco mais quieta. Vamos ver se vai melhorar o suficiente. Cara... Menos 12. Não é ideal. E falta uma rua. Será que só de conectar aqui já... Dá o que eu preciso? Aí, 96. Fechou. É. Só de conectar, então, a mina já GG, né? A gente conseguiu subir aí a grana. Engraçado que eu não tô mandando dinheiro pra capital porque não tem conexão com a capital. Mas tudo bem. Ó, os caras tão putos aqui já, hein? Tão putos, tão sem comida. Tá subindo a revolta. Então, a força da guarnição tá 29 de 80. Certo? Então, eu acho que eles vão morrer de fome. Certo. E... Talvez... Talvez já dê pra atacar. Não sei. Ó, subindo muito. Tão ficando bem puto. Nível da rebelião. Tamanho da rebelião. Relativo ao tamanho da cidade. Ganha força, né? Quando a moral tá abaixo de 100. Quando os níveis da rebelião tão acima de zero. Os rebeldes armados podem sair da cidade e atacar suas forças e recursos. Quando tá no nível de 100, os rebeldes podem tomar controle da cidade. Tá 20 ali. Eu imagino que talvez a guarnição seja fraca. Não sei. Porque eu não tenho comida. Eu vou tentar fazer o ataque. Vamos lá. Antes esse carinha horrível aqui também. Certo? A cavalaria fica ali atrás, fechando. Vamos mandar também os arqueiros lá de cima? Por que não, ó? Chega aí. Ajuda aí a dar uns tiros. Vamos ver o que vai dar. Tá negativo. Beleza. Ah, por ele estar em puto, será? Ó, deixa eu ver. A condição, 2 mil e pouco. Tá indo, tá indo. Tá rápido até. Certo perigo, né? Que isso representa. Mas tudo bem. 29 de 80. Fome. Esse valor aqui é bem alto, né? Como sempre. A defesa da cidade. É, agora começou a cair. Com a galera cercando. Ih, acho que vai, hein? Eu acho que vai, hein? Também bloqueio, ó, durante o cerco. Então, tá seguro. Acho que eu posso simplesmente mandar esses caras pra cima, hein? Quando você ficar aqui perto, olha os arqueiros lá atrás tirando, perfeito. Guardação caindo, boa. Agora vai, pessoal. É isso, só pra ter certeza, né? Não tem ninguém atacando ali, beleza? Seis maluco na guarnição. Se chegar em zero, será que cai do nada? Vamos ver. Dois, um, zero. Não tem guarnição. É, não sei se mudou alguma coisa, não. Ah, peraí. Realmente, os caras estão na guarnição. Acho que são eles que atiram na gente, tá vendo? Sem guarnição, não tem ninguém atirando. Então, tá free. Basicamente, tá, né? Tão fazendo cerco aí, esperando a população se render. Hum. Da hora. É, eu não sei se eles estão fazendo alguma coisa tirando, né? Deve tirar um pouco de moral, sei lá. Pode guarnição trupes. E o número suportado máximo. Eles não são importantes, mas... Tá aqui, ó. Dano de alcance, zero. Pedi pela unidade da... É, é cinco, zero, sei lá. Não entendi muito bem a conta. Mas como não tem tropa, não tem ninguém atirando mesmo, né? Então, faz outro sentido. E com isso aqui, a gente vai conseguir conectar ali o território. Eu não sei mais o que os caras dessa mina têm. Porque eles tinham uns exércitos lá, né? Não sei se era só resto. Ou se eles realmente têm alguma coisa mais pra cima. Terei que ver. Dano. Acabou. Piliou mil. Uau. Peraí, 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 peraí. Um cidadão local de Trébula perdeu aí no suporte da civilização, não sei o quê. Tá, então ele ganhou um debate, né? Um apoio popular com sua retórica fodona. Ele ofereceu o serviço pra gente. Caso a gente precise dele. Hum, ganhei então o Nautilus Avitus. Nautilus Avitus, ele é... O general pode estar... Então, defesa de unidade mais 30. Moral mais 25. E bloco de charge. Hum. E ele não diz nada que ele... Por exemplo, eu tenho... Acho que era aqui. Não, não era aqui. O quê? Eu sei que eu tenho um príncipe. O ex-príncipe, né? Que ele tava dando uns bônus numa cidade. Aqui, ó. Ele já dizia o que que era, TV. Experiência pra novas unidades mais 250. Taxa mais 5% F1 para informação. Generais. Tá, generais são promovidos de oficiais ou são dados por completar objetivos? Beleza. Engraçado. O que que seria promovido? Será que são esses caras? Por exemplo, esse... Tático de campo. Será que se eu evoluir ele o suficiente, ele pode virar um general? Ou esse aqui também, né? O Raider? Talvez, talvez. Teria que ver. Uma tropa com muita, muita experiência, por exemplo. Você clica aqui e ele vai mostrar. É esse cara? Tem... Não, 2.400 de experiência, né? Um tático de campo. Beleza. Eu posso clicar aqui. 2. Não tem mais experiência, né? É, vai ficando meio caro. Todo caso, o que eu preciso mesmo, mesmo, mesmo é fazer essa ligação. Beleza. E daqui... Deixa eu ver. Ali em cima está conectado, né? Certo. Conectando aqui, ele conecta no resto de tudo. O que eu poderia fazer? Eu acho que nem precisa, né? Acho que já está conectado ali. E aí ele manda para cima, para lá. É, eu acho que não precisa nem colocar nada aqui, né? O negócio que a gente vai precisar é segurar essa... Essa desordem pública que vai dar. E outra coisa. Enter... Virar governador. Será que eu uso ele mesmo? Vamos ver. Ele virou governador. O que ele vai dar? Ó. Defeita de unidade, charge block e moral. Realmente ele não fala, né? Que ele tem algum bônus para... Para detachar general. Para governar nada. Então, eu acho que o esquema dele é usar mesmo para alguma troca, no caso. Vamos pegar esse cara aqui, super treinado. Cheio dos upgrades. Pode comandar? Por quê? Vamos ver. Ele pode, né? Ali não. Deixa eu ver. Por que não pode? Ah, lógico, né? Já tem um... Já tem um general. Certo. Vamos pegar o grupo lá de cima. Porque eu não tenho nenhum. Né? Com um general. Deve estar começando a recuperar, né? Então... Ah, dá para clicar aqui diretamente. Acho que é mais fácil. Beleza. Com general. Isso aqui? Saúde. Ah, saúde da unidade. Será que ele tem mais saúde? Deixa eu ver. 50, né? Sério que ele tem, tipo, 300? Ah, nossa. 51. Subida moral máxima. Beleza. Comida não precisa, né? Porque está estocando aqui. Eu lembro que tinha um esquema para estocar mais comida. Acho que era aqui. Pronto. Manda aí, filho. Manda aí. Isso aqui é linha de frente. Tem que ter um pouco a mais, né? Se a gente precisar lutar, toma aí. Mas... Deixa eu ver. Tem algum... Scout sobrando? Tem um. Eu não diria que está sobrando, mas... Talvez seja interessante manter um aqui. Por quê? Vou clicar nele direito. Porque, às vezes, né? Alguém passa pelo meu território e eu não vejo, né? Então, vou deixar ali perto. Já aconteceu da gente se ferrar muito aí por não ter, né? Um scout bom no lugar certo. Outra coisa. Camp, camp. Zero. Gente. Vamos ver se tem algum da hora aqui. Ó, 180 e poucos. Esse aqui está perfeito. Vamos lá, então, mandar. Truscan Scouts. Beleza. Faz aí Truscan Scouts. Como que nós estamos também de assimilação, está vendo? Um bagulho vermelho ali fazendo. Está bem mais assimilada. É. Umas mais, outras menos. Mas, que está assimilando, tá? E, pessoal puto comigo. Então, é essa. Espera aí. Ah, esses. É, que eles estão fora do território. Faz sentido. E aí, eles estão passando fome. Pronto, pronto, pronto. Ó a moral subindo. Perfeito, perfeito. E, cara. Desordem está caindo por quê? Rebellião menos 3.5. Moral. 100. A moral. Eu acho que é por causa das unidades que estão aqui próximas. Deixa eu ver. Hostilidade nativa. Militar 100 de 100. E refém 0 de 100, né? Então, sim. Teria que ter a guardição, tá? Inimigos foram avistados. Cadê? É, o inimigo com certeza tem alguma coisa na região. Então, vamos lá. E... Isso aqui. Esses caras aqui, eles são bons contra cavalo? Deixa eu ver. Inimigos homeless. Flexível. Eles são mais rápidos, mais flexíveis. E não precisam ficar na formação direto para serem eficientes, assim como os completas, né? Tá. E a chance de rebelião ainda está bem altinha, mas já começou a converter, então, o Ololo na cabeça deles. Seguinte. Cara, esse corredorzinho aqui, não nem adianta usar a cavalaria. Nem adianta mesmo. Charge. Tomei cargada na cabeça. Os caras atirando lá, né? Dessa vez, funcionou, então. Seus arqueiros! Arqueiros! Ajuda aí! Tá, tá vindo o reforço por trás. Eu... Perdi um exército? Não, não. É um, dois. Faz isso não, velho. Tá. Acabou. Vai lá. Aquilada neles, ó. Fechado também. Pronto, quebrou. Vamos lá. Então, um grupo, já sabe. É bom que... Cara, até lucrativo. Se a gente ficar em guerra, né? E ficar esperando os inimigos, né? Mandando mais e mais e mais unidades. A gente pode ir recrutando e ganhando os escravos de graça. Certo. Manda a galera de volta. É, ó. Alguém recuou, sim. Vazou lá, né? Porque não aguentou. E... Foi lá pra casa. Rapaz. Tá. Aparentemente, os espadachinhos lutam bem, viu? Apesar que eles estavam, né? Com suporte ali. Levando, né? Levando, não. Dando tiro. É... Um. Você tem quantos? Dezoito. Vamos lá mandar esses caras pra cá. Granada. Tá positiva? Tá bom, né? Tá positiva? Tá bom. Também outono, que é a estação que mais dá dinheiro na comida. Sem que tá dando uns 160 e pouco. Menos 600 e pouco. É. Tem que tomar um... Certo, cuidado com isso aí. E... Ah, o que eu queria fazer, né? Botar um scout ali pra mim. Ver o inimigo chegando muito antes dele de fato chegar. Então, onde posso fazer scout? Será que faço um romano mesmo? Vamos fazer lá de trás? Que nada é feito lá atrás. Nada. Eu tinha feito, porra. E... Vamos lá. Deixa eu ver... Talvez um pra cima e um pra baixo. Um pra baixo, né? Pois não. Com certeza. Um pra cima e um pra baixo. Quero ver o inimigo muito antes dele chegar aqui. Outros grama de botão... No alto esquerdo. E desse lado também. Então, só vai... Preciso saber exatamente o que tá acontecendo. Vamos deixar os dois scouts aí. E aí eu acho que vai, né? Tem uma certa segurança. Outra coisa. Deixa eles ali dentro. Não pode fazer supply, né? Por quê? Cara, tem 600 e pouco de comida aqui, né? E tem zero. Por isso? Você tá entregando? 700, 700. Tô achando que talvez não. Ele entrega, né? Em teoria. Pra cá, pra cá, pra... Vamos ver. Se eu entregar aqui. Continuou no máximo, né? 700, 700. Não sei dizer. Ó. Linha de suprimento desnecessária. Sabia. E... Tem... Essa aqui, ó. Que também não é mais necessária. Já conectou, né? Teitório aqui com aqui. Então tá ótimo. Curso não conectado. Hum. Vai lá. Beleza. Pau pra toda obra. Acho que agora vai dar certo. Os escravos que eu mandei. Vai, então. Slaves. 2020. 2020. Tá. Entre aspas, sobra um pouco então aqui. Eu poderia mandar. Cara, eu tenho algumas opções. Por exemplo, pegar aqui um negócio de madeira. Não é nada, não é nada, né? Mas a gente tá começando a usar bastante madeira. Fórum. Posto mercenário. Recurso mercenários na cidade. Aqui a gente tem... Era um... Highly Mounted Javelins. Tem os... Né? Os arco. Ah, esse espadachim. Não. Skirmisher. Não, acho que não são eles que o inimigo tava usando, não. Bom, whatever. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Novamente. E outra coisa. Eu não sei se a gente vai continuar com a série. Vou dar uma olhada aí como vai ser o acompanhamento. Mas lembrando que a condição que nós tínhamos aí no começo da série. Então eu vou seguir o acompanhamento do vídeo que vai rolar hoje. Vermeza? Em todo caso, espero que vocês tenham gostado. Um jogo, né? Muito pouco conhecido aí. Uma joia que... Vale a pena. Dá uma olhada. Vale a pena dar uma jogada. E... Mais divertido do que eu esperava, cara. Mais completinho do que eu esperava. Tinha umas mecânicas aí muito mais complexas do que eu achava que teria. Opa. E esse negócio vermelho aí? Tá indo. Tá desbloqueado. Ah, é por isso, né? Bora, porra. Tem um inimigo na minha... Na minha casa aqui. Vocês pegaram ali? 20, então. 4 já sai em cima. 5. Vem aqui do lado. Legal que até a guarnição ali vai estar atirando. Boa. O cara muito mal aqui, coitado. 20, 50, é? Tem que recuperar os soldados, mas só. Slave delivery. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.